Rapaz, eu aqui com tanta fartura, tanta mistura, e o meu cumpadizinho às vezes tá comendo sem mistura, olha. Quer saber? Vou já lá deixar uma manguinha pra ele comer com arroz também. Lá se vem. Agora hoje eu vou falar umas coisas pra ela. E aí, meu cumpadizinho, como é que você tá? Muito bem, minha cumpadizinho, estou muito bem. E já vou lhe dizendo logo, o meu almoço hoje é torresmo frito, com outra iguaria, bequim, feijão verde, gostoso, temperado. E já vou lhe dizendo, não vou esconder dessa vez, mas também não lhe dou nada. Vou comer sozinho. Mas, gente, pado, eu não vim aqui e vou lhe pedir nada, não. Eu pensei que você não tinha mistura, aí eu trouxe a manga pra você, mas já que você tá bem misturada aí, arrumou. Deixa eu ver bem, a sua mistura aí, deixa eu ver o que é isso aí. E aí? Você nunca comeu, quando eu era criança, eu comeu. Arrô branco com manga. É melhor do que eu comer só arrô branco, não é não? É, essa minha cumpadizinho. Ah, minha cumpadizinho, quer dizer que você tava lá na sua casa. Senta aí, minha cumpadizinho, senta, senta, senta aqui aí. Não. Quer dizer, minha cumpadizinho, que você tava lá na sua casa, almoçando, arrô branco com manga, aí você se preocupou, minha cumpadizinho. Se eu tinha alguma misturazinha pro meu almoço, foi? Foi, minha cumpadizinho. Ô, minha cumpadizinho, me desculpa, me perdoe por essa minha... Não, não, não. Me perdoa, minha cumpadizinho. Senta aqui, senta. Senta aqui. Ô, minha cumpadizinho, tem dia que a gente tá tão insensível, hoje eu tô uma pessoa tão insensível, não sei nem como é que pode uma coisa dessa. Tá, minha cumpadizinho, esse arroz céu branco, parece que foi cozinhado até sem o pico de gordura. Foi com gordura de couro, que tá muito boa. Deixa daí, minha cumpadizinho. Pega, coma aí, feijãozinho verde temperado no azeite tapindoba, tá bom? Coma aí. O que é, minha cumpadizinho? Quer? Quer? Você gosta de tudo aí, minha cumpadizinho? Pega, minha cumpadizinho. Coma. Não é não, cara. Desculpa, minha cumpadizinho. Tem dia que a gente, minha cumpadizinho, amanhece um dia assim, de mau humor. Mas isso é normal, né, minha cumpadizinho? Não é normal? Não é normal. Pois é. Tô perto do ar, minha cumpadizinho. Tô perto do ar. Vou pegar um prato, vou botar no outro. Não pode? Meu arroz tá bom, agora o seu tá mais, cumpadizinho. Feijão verde. Eu só vou lhe pedir uma coisinha. Só uma coisinha, minha cumpadizinho. Só uma coisinha que eu vou lhe pedir, tá bom? Enquanto você tiver com a boca cheia de comida, não fala não, tá bom, minha cumpadizinho. Tá bom, não fala não. Tá bom, meu amigo, santo. Tá bagagateu, a coisinha. Minha cumpadizinho. Minha cumpadizinho. Você tá falando com a boca cheia de comida. Não fala, não fala não. Pega, meu amigo, pega aí. Mas não fala não, minha cumpadizinho. Não fala não. Tá bom? Uhum.